O crime aconteceu no início da noite de domingo, no bairro Belvedere, em Teoflotone. A polícia foi chamada depois que tiros foram ouvidos no local. Somos acionados através do copom de que aqui no bairro Belvedere, mais precisamente na Rua Preta, havia ocorrido disparos de armas de fogo. As guarnições deslocaram até o local. Chegando aqui, encontrou dois indivíduos baleados, sendo que um deles, a princípio, depois constatado em óbito, e o outro ferido que foi socorrido pelas próprias guarnições até o Hospital Santo Arrasado. De acordo com a polícia, indivíduos teriam ido até a Rua Ouro Preto para matar um homem. Mas a PM acredita que este alvo teria reagido e atirado em um deles, que não resistiu às lesões e morreu no local. É tudo muito prematuro ainda, né? Estamos iniciando os trabalhos agora, mas o canto então foi apurado. É que chegaram aqui dois indivíduos, né? Em uma motocicleta e adentraram a residência. E lá houve um confronto, né? Ocorreram disparos de armas de fogo lá. E um desses indivíduos que chegou até a residência, ou seja, não é o morador da residência, ele foi atingido. Esse indivíduo veio a óbito. O outro é morador da residência e este foi ferido e socorrido até o Hospital Santo Arrasado. O morador da residência que teria efetuado os disparos contra esse que se encontra em óbito? Bem, como eu disse, é prematuro ainda afirmar, pois segundo testemunhas, ou seja, parentes da casa, avisam que o que atingiu o indivíduo que veio a óbito foi o fogo amigo, né? Entretanto, a dinâmica demonstra o contrário. Mas, como eu disse, é prematuro ainda afirmar. O rapaz que morreu durante a confusão foi identificado como Marcelo Fernandes Matos, de 25 anos. Ele seria morador do Morro de Eucalipto, da zona sul da cidade, e foi um dos que chegaram no Belvedere a bordo da motocicleta. Já o alvo da empreitada criminosa sofreu um disparo de arma de fogo que teria acertado na região da perna. Ele foi identificado apenas pelas iniciais RPA, de 35 anos, que tem o apelido de Coelho. São pessoas que têm passagem, né? Tanto o que veio a óbito quanto o que foi ferido, né? Eles têm passagem. Há indícios de que são faccionados. Um da FTO e o outro do Eucalipto, né? Então, há indícios que são faccionados. Mas, constatado que ambos têm passagem. No local, várias cápsulas de dois calibres diferentes foram recolhidas durante o trabalho pericial. A polícia realizava rastreamentos quando, em um terreno, nos fundos da residência onde o caso foi registrado, uma pistola foi encontrada e apreendida. No local, nós fizemos aquela primeira varredura de parte, né? E nós, neste rastreamento, nós localizamos no fundo da residência uma pistola 380, né? Um dos projetos utilizados nesse evento aqui é de 380. Então, nós localizamos uma arma semelhante à utilizada aqui no evento, no fundo da casa. Então, essa arma foi apreendida também pelas guarnições policiais. A moto usada pelos indivíduos que foram até o bairro Belvedere está sem placa. A polícia ainda realiza levantamentos para tentar descobrir se trata-se de um produto de crime. Mas tem evidências de que pode ser a mesma motocicleta usada pelos indivíduos que cometeram homicídio na noite da última sexta-feira, quando um jovem foi morto a tiros, quando caminhava ao lado da mãe e da namorada, nas proximidades do bairro Matinha. Esta motocicleta, né, agora apreendida, ela foi utilizada pelos indivíduos que vieram fazer essa tentativa. Essa mesma motocicleta, há indícios de que ela esteja envolvida também, né, foi utilizada também no homicídio ocorrido na última sexta-feira. O morador ferido durante a ação permanece internado, mas não corre risco de morte. O corpo do rapaz, morto durante a confusão, foi levado para o Instituto Médico Legal. Não foi informado com quantos tiros ele foi atingido. A polícia agora vai realizar levantamentos que futuramente vão apontar as causas do crime. Entretanto, já há uma linha de investigação. Bem, a motivação, pelo que nós estamos constando a princípio, né, seria objeto, sim, de disputa de facções, né, acerto de contas de facções.